MÚSICA 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 E ora boas pessoal aqui para falar ultimamente estamos com mais um vídeo pois é pessoal estamos com mais um vídeo e desta vez pessoal estamos aqui com um vídeo de uma série que eu já me trazia aqui há algum tempo para o canal pois é pessoal estamos aqui com um vídeo de uma série que é a série de CSGO sites ou como vocês lhe querem chamar eu propriamente não lhe dei o nome ou eu não lhe dei o nome propriamente mas já é série onde eu mostro sites para vocês apostarem e sites onde vocês podem tentar a vossa sorte por assim dizer é sempre um jogo por habilidades pessoal não existe nenhum site ui não assim não não existe assim não a câmara não caralho puta não existe nenhum site que eu tenha gravado que seja 100% de vitória nada disso e eu nunca digo isso portanto não se fiem nessa situação hoje estamos aqui para trazer um vídeo de CSGO house eu calculo que o Nightmare já tinha gravado CSGO house vai ficar aí o referral link pessoal isto aqui vocês podem me ajudar muito muito eu acredito que ninguém vai ajudar porque vocês são todos uns quebrais mas se vocês quiserem me ajudar basta entrarem por esse link e tentarem a vossa sorte mal vocês depositem um cêntimo aí que na realidade não dá um cêntimo mas não importa mal vocês depositem em alguma coisa eu ganho um dólar portanto é fixe e vai dar para trazer mais vídeos porque eu estou sinceramente quase sem skins para apostar portanto já também quem sabe se eu posso ter sorte aqui e ganhar agora vamos depositar aí alguma skin algumas skins assim que quere não sei qual é que é o mínimo depósito deles mas por exemplo temos esta redline não mas eu nem vou pôr a redline porque a redline é demasiado fixe para eu pôr aqui temos por exemplo deixa eu cá ver deixa eu cá ver estamos aqui com uma pessoa acho eu estamos ou não estamos? ela deu mudo mas ela é um pouco triste eu dei porque podia aparecer aqui alguém no quarto aos berros e tal mas isso ainda continua a poder aparecer já não estás mudo portanto está calada ok isto é assim eu quero depositar algumas armas mas mas não sei quais depositar mas vamos depositar aqui vamos começar com pouco com pouco vamos começar e vamos terminar com pouco eu não vou apostar muito pessoal porque na realidade não tenho muito não tenho muito dinheiro para apostas eu não sei quantas cenas é que se pode pôr se pode para a caixa se não se pode mas eu já descobri de certeza porque se eles não aceitarem a troca eles vão dizer o porquê não é? portanto ok 20 armas eu não sei se pode para 20 armas cálculo que não mas vamos lá tentar está aqui o bot 20 e 98 foi o que eu pus foi o que eu pus o único que se não daqui acho que o máximo que vocês podem apostar é um não 2 dólares 2 dólares o mínimo 2 dólares? é um dólar? não sei acabei de mandar a proposta a proposta foi enviada acima também tem andado um bocado lenta é verdade tem andado um bocadito lenta mas nós quanto a isso não podemos fazer nada é ou não é verdade? ele não sabe na realidade ele não sabe é sim senhora tem toda a razão crédito e hora recente de deposit for ok você acontece que você tem imposto 5 dólares ok não o stress deposit more vamos meter aquela redline e aquela arma que eu vos mostrei vamos esperar ter sorte pessoal e eu vou tentar simplesmente aumentar um pouco o meu profit não vou estar preocupado com quanto tempo é que o vídeo fica ou deixa de ficar sabem que isso para mim é um bocado cagativo não 5 euros isto já tem 5 euros caralho 5 euros e agora se calhar metia tipo só 6 euros mas com armas de pizza o que é que tu achas amor? eu acho que sim tipo tentar não pôr as melhores armas de sempre qual é o mínimo? o mínimo é 5 euros mas eu não quero meter 5 euros certos ah despaixa as caixas tipo olha que tal já que estás a ver o que eu estou a fazer que tal não dizemos isso? hummm que otário do caralho ok 6 euros 6 euros ok 20 items aí está e aí vão siga para vir esta redline foi com o caralho pá tenho muita pena também não tinha stickers não tinha nada só me custa apostar quando tenho armas com stickers e essas tangas pelo menos a mim custa-me bastante isso porque é estar a dar o preço mínimo para uma arma que talvez conseguissem um bocadinho de overpay também não se podem imaginar 20 items decline ok já percebi esqueçam isto esqueçam isto de pôr tudo assim essas tangas todas não dá cada item tem de ter 5 euros portanto é assim tal vai só redline é o único item que vamos depositar desculpem aqui essas gêneras todas mas como é obvio eu não tentei gravar antes porque eu nem tinha dinheiro para estar aqui a jogar na brincadeira para ver se conseguir ficar rico para trazer cara está aqui uma puta de uma mosca já está já foi a puta vamos lá vamos lá vamos lá eu queria mesmo ganhar olha está aqui 5 euros e 58 na realidade são dólares isto é assim vocês podem escolher aqui a percentagem e eles dão um payout de 1.96 ou seja quer dizer que se vocês ganharem vocês na realidade não ganham bem o dobro mas ganham quase ganham vezes 1.96 diz aqui quanto é que vocês ganham que seria vocês sabem que está em 2 dólares ganhariam um roll ok o mínimo é 2 euros exatamente é isso que que eu estava a temer e é isso que eu tenho medo porque assim estou logo fudido mas pronto sejam o que eles quiserem não é eu não vou estar aqui a duplicar apostas nem nada porque eu não tenho dinheiro para isso 5 euros e 58 roll aí está manos se aparecemos aqui uma ruleta e tal puta que espariu mano 2 euros perdidos já manos podemos rodar mais uma vamos lá vamos lá não esperar para ter sorte espero ter sorte caralho aí está recupera aí os 2 euros estamos outra vez nos 6 e meio isso é tipo 10 siga é tipo só que o caralho é só que aqui ganha-se estás a ver não dá espertos tudo é vamos lá ver e tal ok ei puta aí está ó manos tínhamos 5 estamos com 10 manos e se fizer 20 tiro no segundo no segundo em que fizer 20 eu tiro mas eu não sei se vou conseguir não é porque eu também não tenho que data sorte não manos vamos lá e eu não vou estar a aumentar a aposta vou simplesmente apostar sempre caralho 10 outra vez vamos lá manos isto é a primeira borra mano vamos bem 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 caralho 12 12 vamos lá caralho Siga, siga, siga... Siga, siga, siga... VITÓRIA, VITÓRIA, VITÓRIA... Mano, juros... Se eu fizer 20, tiro logo mesmo na hora E eu meti 5, manos Já to com 14 Mas não vamos tentar foguetes antes da fé... Foda quase, cabrão do caralho Voltamos aos 12 O problema é que isto também podem perder muuuuitas vezes Por que é que to a falar, caralho? E vamos voltar aos dois Agora, para os dois Bem... Foda! Se já tinha 15 manos, 15! Ok, calma! Calma, dá tudo perdido manos! Estamos com 10, estamos com 10, metemos 5, estamos com o dobro quase! Estamos com o dobro, quase não é bem dobro, mas é quase manos! Aí está, 12 praticamente! Siga, 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 filha da puta mesmo! Manos, pronto, ok! Se fizer 15 tiro! Estou a diminuir já porque já estou a ver que isto é a caralho! Isto não é assim tão fácil quanto parece! Tal, 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 tal... Puta que espareu! O que eu tenho a dizer? Ok, siga! Não manos! Foda-se! Já estou com menos... Não, não estou com nada menos do que comecei! Mas já estou com um boi da pouco! 7 e tal já manos! Já tivemos que pegar com 16! Filha da puta! Agora perdeu 20 milhões de vezes manos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá manos! Não me façam esta merda! Por favor! Caralho! Puta! Para! Isso! Estamos com 7 manos! Vamos lá! Por favor, senhor! Foda-se, caralho! Né, pia manos! Nós já tivemos 15 e tínhamos 5! A doeta é tirada logo! Vem, o que é que dá? Caralho! Isso é que é ansioso! É isto! É isto que dá! É isto que dá! Ok! Filha da puta! Mano a sério! Vem 20 seguidos! E vem me calhar nos vermelhos! Ok! Não! Filha da puta! Bem! Bem! Ok! 7 e tal! Vamos lá manos! Vamos lá! Isso! Bem! 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 Mano, damos outra vez, vamo lá, vamo lá, damos na streak mano, eu to confiante. E quero é só vermelhos, mas é só pois, pois. Desta vez, caralho, mais, 99% de vermelhos, né mano. Bem, 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 outra vez, towers. Melhor Face Beats, mesmo. Calma, temos 9, 9, 9, 9, 9, 9, filha da puta, pá. Agora nunca estamos a conseguir chegar aos 10, manos, nunca, 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 é mais, mais vermelho, mais. Ok, ok, por favor, aí está, pronto, ok. Estamos com 7 mano, 7 são uma merda, exatamente, era isso que eu queria ouvir a vossa boca. Bem, 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 estamos com 9, 9 já não é assim tão merda. Vamos, 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 vamos. Puta, foda-se, não dava mano. Não conseguimos chegar aos 10, esqueçam isso, nem aos 10 dá para chegar agora. O quê? Anda, caralho, não mano, não sei tantos vermelhos e vai calhar um ano. Estamos com 5 mano, foi o dinheiro que nós pusemos e vamos ficar com menos e agora não vamos nada. Estou, calma. Mostra-me a goeirar esse ponto, não é? Calma. Temos de ter paciência. Temos de ter paciência bem, 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 bem. Vamos lá, caralho. Agora podemos ir para os 10 outra vez. Conseguimos ganhar, mas não conseguimos. Claro que não, claro que não conseguimos. Ok, 4 dólares, estou-me a cagar. Ainda lá, puta, 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 puta. Foda-se, caralho. Estamos fudidos, manos. Não tens que fazer. Estamos fudidos. Estamos fudidos. Fudeu. É que vais perder esta aposta e fica assinando. Não se vai nada. Estamos parmos aqui. Mas 5. Estamos com 5, manos. Ok, calma. Vamos com muita cal, bem jogado, pá. Bom site isto. Vamos lá, caralho. Foda-se. Não, caralho. Não pode ser, manos. Não, pão. Perdido. Última rodada, manos. Se perder esta, acabou, manos. Acabou, meu irmão. Acabou. E acabou. Acabou. Como comer pizza. Vocês viram, manos. Eu meti 5 euros. Fiz 15. Vocês veem que é possível. Eu se quisesse apagar este vídeo ou arranjar uma maneira de editar e punha só a parte que eu tinha 15 dólares. Eu não vou fazer isso. Está aqui mostrado para vocês. Eu parti 5 dólares. 5 na realidade se foram 4. Mas o que está aqui acima de tudo mostrado para vocês é que com 5 dólares eu fiz 15 dólares. O que aconteceu foi que pronto pá. Eu sou eu, não é? Eu sou retardado e que tal em vez de fazer 15, pá aos 20 eu tiro. Pior ideia da minha vida, não é? Porque já tinha feito 3. 3. Não é uma. São... Não, aliás. São 2 vezes mais. Não são 2. São 3 vezes mais. Mas tinha feito o que tinha. Vezes 2. Estão a perceber. Tinha 5. Fiz 15. E o que é que eu decidi? Epá, vamos para os 20. Foi má ideia, manos. Acabei por perder. Acabei por ficar aqui. Perdemos. Também não ia trazer um vídeo de 2 minutos para vocês. Como é óbvio. Está aqui o site, pessoal. O meu referral também está aqui em cima. Mas vai ficar aí no vídeo. Vocês podem me ajudar. Como eu digo, cada... Se vocês fazem um depósito eu ganho um dólar. Eu não vou ganhar por quantas vezes vocês jogarem. Se vocês passarem aqui 10 mil lanos. Se passarem aqui 2 segundos. Mal vocês entrem. Vocês põem uma arma de 5 euros. Que é o que é necessário pôr. E eu ganho automaticamente um dólar. Vocês estão a ajudar. Como é óbvio. Talvez eu traga mais vídeos aqui. Ou talvez possa trazer vídeos no outro site. Que eu não consigo trazer neste momento. Porque não tenho assim uma grande quantidade de skins para apostar. É basicamente isso, pessoal. Conto com o vosso grande like. Favorito. E essa gaja aqui também só deu azar. Portanto até o próximo vídeo está brincando. Eu amo-te. E fui!